Tem prioridade Johnny, desculpa Labra, mas é assim. That's the life. Se eu tiver que sair para entrar outro também. Tu vos enxabe? Ou não? Não, não tenho. Acabou com estas ideias. Tá bem, mas foda-se, mas estavas a jogar comigo só. E estavas aqui primeiro. Bom, bora lá. Invite-me. Sim, desculpa-me. Diz-me Labra. O que é que se passa? Oh Miyagi, mas desta vez acerta o nome boneco, tá bem? Tipo... É o Guilherme. Ah, é o Guilherme. Olha, desculpa lá, não tenho acertado o meu boneco. O que é que será, mano? Onde é que será? Eu fui ver os highlights, mano. Aí, mano, foi muito... É verdade, o que é feito desse gajo? O Guilherme Master teve a jogar às GNR, tipo, no servidor qualquer onde nós estávamos. Não foi. No... Foi, foi. Caramba, como chamava-se aquela merda de server? Mercante. No Celta. Não. É isso, no Celta, no Celta, no Celta. What the fuck, bro. Espera. Ah, Ti, foi banido justamente, me arrependo do que estava a fazer. Mas Ti, e as regras? Não diz as regras, pá, fogo. Eu já ia ver a live enquanto estava ficando lá. Fogo, meu. Tenho memória fraca. Se puderes rever o ban é Sobrinho do António Costa. Bro, o que é que tu disseste? Espera lá. Oh, mano. Mas que... Oh, Modos. Modos, revejam lá esse nome, por favor. E vejam lá se o homem fez alguma coisa de grave. E se não terem um banho. Mas o Nico dele é o que está top. Ti, desculpa-me. Se alguém sair, está bem, Johnny. Não vou. Só por isso já achamos que ia... Já amrescia. Um banho, um banho. Eu vi o chuteiro aberto, cara. Shooter down. Calma, não voto. Não voto. Não voto, não voto. Não voto, hein? Não voto, hein? Não voto, hein? Não voto. Miagi, confie em mim. Não, Miagi. Word, Word, vota tu. Word, vota tu. Word, please. Eu confio... Word, please. Eu confio em mim, mas eu não voto. Mas nem ele. Ok, é o Word também que ele jogou no chão. É ele e o Word. Olha, olha, eu cheguei. Sabes que eu já tinha votado, né? Já votoaste que eu fui a picha. Fotoaste que eu fui a banana da madeira. Ah, então vamos voltar agora. G, já sabes quem é? G, já sabes quem é? G, já sabes quem é? É o Shooter Reward. Olha, 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 olha. Pode ser o Shooter. Não, provavelmente é o Shooter. Que eu vi que o Massaro está só aqui. O Shooter está de sangue. Oh, obrigado, obrigado. Podinha. 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 É o Shooter. Andas, andas. Aparece ao meu pack que eu vou dizer onde é que eu ando. Espera aí. Man, eu não entusquei nada. O que estás a fazer? O Word mandou o Shooter down. O Word mandou o Shooter down. Manda o Shooter down. Manda o Shooter down. Calma, deixa o Shooter... Espera lá. A gente faz um inspect na próxima banda. Gente, você faz a ZZ. É ele. Vai estar a gastar um inspect, gente. Brumas, a gente tem que confirmar, porra. Confia, não me aderece. Ah, me aderece, tu és um cabrãozinho. Andaste a Ana. Vamos ficar juntos. Come on. For real? Isto está a sério? Onde é que eu pusei? Espera aí. Vai. Eu vou por este, tu vais para aquilo. Onde é que eu vou para o outro? Pode. Tu vais para este, que eu vou para o outro. Não vou, não vou. Vou para o Fuse, vou para o Fuse, vou para o Fuse. Como é que você está o Fuse? Já puse, já puse, já puse. Ora, meti agora. Alguém B100. Eu ouvi B100. Eu ouvi B100 agora. Eu tenho o último, eu tenho o último. Eu não sei. Eu estou me vi por mim. Olha, vem aqui a Shotgun. Eu tenho um Fuse. Eu vou pôr o Fuse. Dá-me a Shotgun. 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 Tá-me a Shotgun. Eu vou pôr o Fuse. Ah, não. Olha, olha, olha. Eu vou pôr o Fuse. Cabrão, olha... Eu fuz. Está aqui um Fuse. Caraca. Tu já deu outra vez que fizeste isso. Pus o Fuse, mano. Só para não ser quebrado. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Tira o Fuse. É o shooter, tá aqui o shooter, tira atrás, o shooter tá aqui Mano, eu pus o fuzz, WTF, que deve ser um shooter Mano, e vou dar o inspection, mas vem connosco, não vais por aí, tá bem? Não é por aqui, tá aqui as escutas É por aí, é, eu já vou decando as escutas Vá, bora lá, inspection kit Onde é que dá o inspection kit? De que ele tá? Sim, não diz no shooter, é ele Tá bom, calma, já percebi Ele tá aqui Tem uns traps aí, eu não posso Ah, eu já tenho Ah, shooter, eu já tenho Pise um inspection Quem encontrar, pise um inspection, por favor Ah, o que diz ele f*** F*** você inspection A gente vai ter uma torta Não, 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 não O Chih é que agar, ninguém agarres nesse ser o Chih Bate aqui, anda cá Deixe isso para mim. Onde está o shooter? Fugiu. Pronto. Eu vou puser. Tá bom. Ok, shooter, tá bom. Dá no ward. Cheat, dá no ward. Tranquilo, tranquilo. Ah, mas ele está a dar em mim. Foda-se caraj, me foda-me, bro. Não, não, não. Não é uma dar nessa, é o shooter. É o shooter. É o shooter. Oh, meu Deus. Olha, agora vamos... Vou pegar num... Tá transformado. Onde é que vais, Givant? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aí, tá. Vais aprender a dar a volta quando eu digo. Venham ao fusível, venham ao fusível. Venham ao fusível. Vou-me esconder atrás a cadeira. Vamos a este fusível aqui. Tá perto, tá perto. Ok, shooter, do meu lado. Atrás, atrás. Acho que vi um atrás. Não está aí. Não está aí. Vamos ao fusível. Vem outra fusível. Man, eu acho que agora... Eu acho mesmo que é o Givant. Onde é que está a cena para pôr o fusível? Está ali. Obrigado pelo Tracker. Vou pegar o último fusível. Já puxo. Onde é que está a saída? Man, eu acho que é o Givant. Eu também acho que é o Givant. Eu também acho que é o Givant. Onde é que está a saída? Olha o Taldi. Acho que um deles é o Givant. Ficamos à espera do shooter na saída. Olha, olha. Foi aqui que alguém errou. Está aqui o shooter. Está aqui. Está na saída. Nós saímos. Acá, chute. Está o shooter e o Givant. Está ali. Está ali. E o orto também. Está aqui. Bora, 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 bora. Não vai down, filho da puta. Bora, vai down. Bora, já está. Bora, já está. Bora, bora. Vem. Man, eu acho que é o Givant. A minha está aí. Olha aí. Vem cá, Maderense rápido. Rápido, rápido. Eu acho que é o Givant. Não vai. Eu estou sempre contigo, Zé. Sempre, sempre. Maderense, rápido. Nós não temos nem o fato de se fosse um pouquinho. Toma. O que é isto? This is all mine. Hum. Eu acho que não é. Ok. Ou é o Givant ou é o... Rápido. Pronto. Pronto. Tchau. Mano, e isso agora? Mano, e isso agora? Bora. É o cabrão. Vou pegar o fusível. Caralho. Que susto meu. Mano, os monstros estão down. Agora é easy. Temos o escape hatch. Faltar algum é o outro. Pois. Não, meu puto. Vai, Miaga. Entra. Ok. Mas isto ainda não está. Está logo. Ah, isto não vai. Mas Maderense, como é que estás? Entra. Done. Tchau. Bravo. Bora. Ok. Era mesmo. Era mesmo o chuteiro e o Givant. Estava mesmo a ver. O Givant andava tipo boiado fora do sítio e de repente apareceu. Out of nowhere. Tipo... O que é que foste ali fazia a banda ideal? Sei que o Giz chamou-me cabrãozinho. Eu vou te traclipe disso. Não. Porque podias ser tu, mano. E estavas a fazer grande jogo. E a realidade é que até confirmar, É melhor suspeitar-te. Tem que ser. Confiem-me. Segue a mim. Ou desde que eu vou. Kill it. Ok, vamos mais um? Claro. Olha não. O que é que é que já vamos um. Pronto. Tchau. 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 Vai, cada um para cada um Aposto que a próxima vai ser o Madarense Tá chovendo boé aqui na ilha mesmo Tá chovendo boé É, eu tô morrendo de calor aqui As minhas galinhas estão na rua A ninha fã tá na rua e esse trempião E a namorada do Dark Que ninguém sabe o nome Porque Ai, a namorada do Dark Ai, a namoradinha do Dark Depois quem falta Falta Que ainda falta pessoal Ah, a Angie Costa A Angie Costa Tá under window Atenção, não desculpação não Oh mano Isto é under window É a Angie Costa Ah, então... Tá a sentido É o nosso tio Onde já está a guia dizia Olha, eu sou o killer Bem, pessoal Eu sou o killer Matem-me já Já sei Será Paula? Eu sou o killer Eu não gosto de ser o killer Eu não gosto de ser o killer Eu não gosto de ser o killer Eu sou o killer Já estou a jogar DBD Eu tenho que jogar sempre infectado Eu não sei Fogo meu, sou monstro Olha, eu sou infectado Sou infectado Eu sou infectado Foda-me Foda-me Eu nunca encontro balas O que? O que você quer dizer? Já estou com... Já estou com o Dean. Não, eu não estou com o robótico. Pode ser com este. Pode ser com este. Pode ser com este. Vai entender aqui o shotgun por isso? Toma. O que você não quiser? Não sei por que acho. Não sei. Eu não sou. Olha, aqui já se vê que o Tita está preparado para o Covid. Já com máscara e tudo. Eu nunca encontro balas. Mano, era o que eu estava a dizer. Nunca há balas para mim. Ah, está aqui. Ah, não. Estou de olhe. 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 Confiem. Confiem nesse gajo. Porque esse cabrãozinho... É para dar voto? Não, não deem voto. Deixa eu estar. Esse cabrãozinho foi-me gamar a câmera. Portanto, como foi gamar a câmera, fica sem ele agora. Pronto. Maderense, estou de olhe em ti, pá. A partir de agora é assim. Ai, Miyagi. Gamas umas coisas faz com o caralho. Então é o horde. Fica aí, mas... Está aqui o Eda sangue bebido, o Eda merdas. Mano, eu quero balas. Agora fiquei sem balas. Eu tenho quase a certeza que é o gajo. Eu estou com o chuta e o Miyagi. E o chuta é o que eu já consegui. E o chuta é o que eu já consegui. E o chuta é o que eu já consegui. E o chuta é o que eu já consegui. Eu já não sei nada. Vamos chegar aqui. Vamos chegar aqui. E faz o teste então a seguir. Olha, está atrás de vocês o possível, meu. Vocês são sérios. Onde? É quem apanhou? Quem é que apanhou? Qual é a frente? Quem apanhou? Já o meti. Já o meti. Já o meti um aqui em cima. Falta um. Meti outro. Vamos. Ok. É o Lopes com a certeza absoluta. Olha, faz-me um teste. Bora, faz. Vou fazer, vou fazer. Já foste o Lopes. É o Lopes que vou te explicar porque. Olha, olha, olha. Só uma coisa. Só uma coisa. O Chi não faça o teste. Faça outro gajo. O Lopes é um cabrão. Não, pode fazer o Miyagi. Olha, fazemos assim. Fazemos assim. Chi, dá-me o teste. É melhor ficar o Miyagi. O Miyagi é uma figura imparcial. Eu não confio no Madiris. Eu vou fazer no Madiris. Olha, olha, olha. Olha, mas eu que te caiu, mano. Olha, foda-se. Agora me mata. Agora me mata. Agora caiu o jogo. Eu também. Eu também. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Não, caiu mesmo. Ei, caiu. Olha. Não, porra, você está ficando muito. Onde é que ele está ficando? Vai escapar. Vai escapar. Vai escapar. Eu sou stalker. Posso meter-te um localizador. Madiris, fica aí com isso. Madiris, fica aí no meio e não saias daí. Estou a apanhar a torch. Se quiserem façam-me um inspection a mim, onde é que está. Não, 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 não. Estás falando muito, eu não acho. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que está o inspection? Tem que estar cá em cima. Está aqui, está aqui. Eu não consigo dar joinback para o jogo. Não, não estou, não está em cima. Não, não. Só se tiver uma dessas chalas aí em baixo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Onde? Não, é que eu caí mesmo. Apanha aí, eu quero isso. Apanha tu isso. Apanha. Apanha, apanha. Faz-me a mim, faz-me a mim. Ah, não a ti não, a ti não. Faz lá, faz lá a mim, faz. Não, eu queria postar o Madeirenz. Faz-me a mim, caralho, faz. Espere aí. Olha, eu não sou. Pronto, ok. Eu não sou. Garanto-vos aqui. Mano, eu acho que eu tinha o Madeirenz, não sei porquê. Não, não, não. Olha, eu caí, eu caí, por isso já nem consigo juntar-me ao jogo. Chega o Confuse, chega o Confuse. Eu acho que é o ti... Eu acho que é o Miyagi. Mas não, Miyagi, porquê que é o ti o Madeirenz? Eu vi que o ti não era, caralho. Eu acho que é o Miyagi. O ti queria muito que tu fizesse o teste nele. Porquê? Podias ser tu o Miyagi, eu disse só ao início que podias ser tu ficar com ele. Mano, eu tava a chegar. Ah, é a Nina! É o Madeirenz! É o Madeirenz, caralho. WTF? Mano, WTF? É o Madeirenz, eu fui-te transformar, seu burro da pizza. Mano, não era nada! É ele, é ele, é ele. Eu acabei de matar o Terrasco. Fiquem aqui, é ele, é ele. Matem-no, matem-no. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Não fiquem cá fora, não fiquem cá fora. Está a esperar para ti. Espera, espera, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Fica nessa porta, fica nessa porta. Eu sempre sou bem toda a minha vida, do resto da vida. Deve ser o Miyagi. Fica nessa porta. Não é, é o Madeirenz. Ó mano. Eu to assisto assim, lol. Enfim. Vem, caraças, vem. Está aqui, está aqui, Miyagi! Anda cá! Vem, caraças! Não é este Miyagi, não é este Miyagi. Não é este Miyagi. Vem, vamos, vamos! Nós estamos dois momentos juntos. Vem, bora! Mata-se que é ele! Mata este Miyagi, mata, mata! Isso! Meu puto! Uuuu! Não sabia que era o Miyagi. Vamos! Espera, o Lord caiu? Eu caiu mesmo, eu caiu mesmo. Não digo nada. What, o que aconteceu? Vocês estão-me a ouvir? Mano, não me digas que és tu, cara. Que até me dá uma porra. Não, não sou eu, não sou eu. Era ruim. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe agora aqui, caralho. Não dou nada, não sou eu. Vocês estão-me a ouvir, oi? Ah, estou, estou. Não, é que o meu jogo crashou, não sei porquê. Do nada. Peraí, oh, oh, shooter, onde é que tu foste? Entra a Miyagi, rápido. Miyagi? Ah, ah, então o Miyagi, ah, what? Eu achava que era o Miyagi e o rei de fele puto. Ah, então era o Miyagi e o maderense. Não era nada, era o shooter. Era eu e o maderense. Eu agradeço-te o fundo do coração. Bro, sabes o que é que se passou? Eu não percebi, eu branco-me todo. Eu vou-te explicar o que é que se passou. Tipo, o Miyagi foi ainda estúpido. Eu vou-te explicar. Isto foi uma puta de uma conversão do caralho. Eu achei que a Lisa era o Miyagi e não o Guivando. E o que é que aconteceu? O problema foi, tipo, nós votámos o maderense. O maderense estava no chão. E eu disse, vem cá para matar o gajo. E tu apareceste depois do Guivando. O Guivando votou o gajo para fora do jogo. E tu estavas a matar o Guivando. O que é que eu achei? Este cabrão é o outro infectado. Estás a ver? Eu achei que tu estavas a matar o Guivando porque não querias que ele votasse para fora o maderense. Eu estou frio. Eu estou frio. Eu estou frio. Chico, ouvida-me aí. Ganda rita. Eu voltava a passar a porta. E eu, por alguma razão, as portas de saída estavam-vos trancadas. Ganda merda. Eu morri por causa do frio. What the fuck? Foda-se. Oh chuta. Eu estava a pensar assim. Está a faltar aqui alguém. Foda-se. Mano, e quando eu vejo o Chatoran morrer do nada... Pá, GG. Foda-se. Eu estava full da bolada. Também eu. Mano, eu transformei-me. O Chie estava mesmo a mim atrás, caralho. Foda-se. Opa. Convida, Chie. Casia, mano. Vamos mais um. Faltou um. Carassas. Oi, estão-me a ouvir. Diz. Convida. Fica bem com você, mas eu quero o Chie. Pois, quando eu... Olha, eu aqui fui burro. Eu devia ter dito que o Chie era infectado, carassas. Isso é que eu devia ter feito. Acho que eles acreditavam em ti, puto. Não sei. Eu não acreditava. Eu não acreditava. Não acreditava. Estavas-me a acusar. Eu vi logo que era o Madeirense. Porque o Madeirense transformou-se atrás de vocês bueda perto daquela merda. Mano, se não fosse o Chie, vocês iam todos capiça, cara. Eu estava de shotgun atrás de ti, puto. E te transformaste à minha frente. Eu mandei-te dois tiros foste down. E assim que aquilo acabou, eu vi-te, puto. Vi a Nina. Estás a ver? E ele foi salvar quem era a cena e dizer que eras tu, puto. Então, peraí. Tu estás a dizer que salvaste-me, mas depois mataste-me. Não. Já salvei-te, mas depois como tu foste matar o Guivande. Mano! Percebes? O Guivande votou o Madeirense para fora. E eu achei que tu eras o Guivande. E eu até ao final achei que era o Guivande o infetado, puto. E que nós o tínhamos morto aos dois. E sou sempre eu. Estás a dizer? Ou seja, não era nenhum de nós, puto. Era literalmente o Madeirense. Estás a dizer o jogo. Estás a dizer. Muito mal. Muito péssimo. Isto foi horrível. Antes do jogo, o jogo é trancar-me fora do edifício. É que faz. Beleza. Estás a pechucha. Cuidado, Bocada. É o Guivande. É o Guii결対... Lore vieio! MetaB besejada, mot enough! É o Guii! Ele tá com a paz des подпис wall! É o Guii! Éiggi, olha o Guii! Pode tomar o Guii, algum dizer pra me dar a shotgun? O que? Oh oガiro tem zaná aqui! Todo muito bahi. O queему é que dá a shotgun! Com certeza! O que é? O que é? O que é que é? O que é que é, caraças? Foi mesmo aqui, puto. Eu vou atrás agora, eu vou atrás agora. Eu acho que é o rebound e o G. Olha, eu roubo uma shotgun! Caralho, puto! Ele é bom assim, mas não é bom. Ele é bom assim, é. O cara já tem um ladrão. Ladrão! Gui, estás a falar em game. Olha aí. Eu acho que se tivesse bebido ali, eu ia estar dois tiros na testa. Eu já estou falando em game, não? Não, não, não. Ok, ok. Tem ali, tem ali coisinho de bolas. O Tch, vou fazer a vingança. Eita, está tudo no mesmo sítio. Posso vingar-me de ti. Basta vingar o cara. Eu ouvi alguém pensando. Eu estou a ver... Eu estou a ver o Givan aqui atrás. Eu estou a vê-lo. O Tch, posso atrizar-te-me aqui? Posso atrizar-me aqui? Tiro. Tiro. Pronto, não quero saber. Mas a gente fica comigo, se achou bom. Eu tenho nisso, Madarinha. Basta no meu pé. Eu tenho sangue à minha frente. Caralho! Aqui, 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 aqui. Eu estou com o Tch. Estamos aqui com o Tch. O caralho é que estás com o Tch? E tu atrás deles? Não, não foi o Ward. O Ward e o Tch. E o Fuse aqui. Eu estava ao pé a ti. É o Miagi! O que é o Fuse? O que é o Fuse? É o Gward. É o Miagi. É o Miagi. É o Miagi, caralho. Mete os fuses. Rápido, rápido, rápido. Vou pôr, vou pôr. Vou pôr um em 3, 2, 1... Mete, já está. O Miagi, eu estava à espera contra o monstro, mano. Onde é que é a saída? Onde é que é a saída? Mano, estás bem? O Miagi. É o Miagi. Eu não vi sangue nenhum, puta. Eu estou morto. Fiquei preso na porta. Ou seja, outro. Aham. Oh, Ward. Porquê que tu não me disseste que o Tch viu sangue? Puta, eu disse, tu é começaste a gritar, boy. E o teu microfone vai dar alto, mano. Putaste bem, mano. Disseste. G, onde estás? Tu aqui, tu aqui. Não, não. Eu não disse G, disse G. Está bem, G? Eu percebi G. Eu estou aqui convosco. Estou aqui, olha. Estou aqui. Eu estou aqui, aqui. Só para ti. Eu estou aqui. Olha o sorriso, mano. Eu consigo sentir um sorriso na boca do Tch. Ah, mas vocês são bem exagerados, caralho. Vocês são bem exagerados. Eu, eu, eu. Vamos agarrar o Tch. Vamos agarrar o Tch. Eu estou aqui, eu estou aqui. Olha o Miagi, olha o Miagi, olha o Miagi. Matem o Miagi, matem o Miagi. Ó pá, olhem para esta merda. Para quê, mano? É pá, vou-me para o caralho, mano. Olha, vou sair. Não deviam ter votado o gás, mano. É pá, mas isso é ridículo. Pá, desculpem lá, mano. Vocês votam-me sim para a toa, puto. Por acaso era eu. Mas isto é só estúpido, puto. Ó Miagi, nós tínhamos um inspection aqui. Nós tínhamos um inspection. Era as próprias inspection, cara. Assim que eu vou down, votam logo todos em mim, puto. É pá, é só ridículo, puto. Foda-se, aprendam a jogar esta merda como deve de ser, mano. Foda-se, é só estúpido, meu. Pá, é que é só esperar. Tipo, vocês não podem votar pessoas sem terem a certeza, caralho. Eu nunca faço essa merda. Senão vou começar a dizer, ah, é este gajo. E começam a votar todos para fora, puto. Isso assim nem sequer tem piada nenhuma a jogar, puto. É só estúpido, mano. Pá, assim não quero jogar esta merda, puto. Desculpem lá, mas pá, não quero. Ainda por cima são quatro da tarde, tenho que ir fazer rage. Adeus. Ah pá, que estupidez, meu. Foda-se. A mim irrita-me, porque eles não têm critério nenhum, puto. É um gajo diz, é o Chi. Os outros todos votam. Porque é muito mais fácil tirarem-me do jogo do que jogarem comigo lá. Eles sabem isso. Portanto, é muito mais fácil fazerem esta merda, puto. E isto irrita-me, puto. É boi da estúpido, puto. Isto é boi anonho, mano. Pá. E vocês estão para aí todos, ah, azia, azia. Mano, se fossem vocês a ficarem nesta situação. Eu queria ver também, iam ficar fedidos. Porque são estúpidos, puto. Estes gajos jogam mesmo assim. Eu não quero jogar assim. Pá, não quero jogar assim. É boi anonho, puto. Foda-se. Se fossem vocês eu ia ver como é que era, né? Pá, é boi anonho, puto. O gajo estar a jogar. Ainda por cima estar a ganhar. E estes gajos votarem-me para fora do jogo à toa. É que foi à toa, mano. Ele não deu stream snipe porque ele viu-me a beber. Mas os outros todos... É pá, olha... Ó Costa, vou-te dizer. Vais ficar banido do canal. Tu e o Sam Lucas também, se não para com essa merda, também vai. Pá, imagina. Não ganhas nada em estar a escrever essa merda no chat, bro. Nenhum de vocês ganha nada em estar a escrever essa merda no chat. Pá, os mods... Eu já mandei os mods verem as chatlines. Pá, se eles não veem as chatlines, por alguma razão é. Portanto, pá, peço para não estarem a escrever essas merdas. Vá levar timeout. Pronto. Easy set. Entretanto, vamos GW. Deixam lá ver se estes gajos vão jogar. A cena é que o GW nem liga para isto e irrita-me.